Bom dia, eu tô aqui com o meu pai, com o meu pai aqui, salve, salve rapaziada, aí, força, a gente tá indo treinar tênis agora, são 7h45 da manhã, eu acho que a última vez que eu acordei esse horário, foi quando eu ainda ia pra escola, você cedo demais pra mim, cara, a gente tá indo numa padaria tomar um cafezão, e vamos lá, bater uma bola. A última vez que você acordou, de manhã, eram 7h15 da manhã, você tava indo pra escola, você nem lembra que tinha sol nessa hora da manhã, né? Eu achei que o mundo só começava a aparecer assim, a partir das 10h, sabe? Bom, então chegando na padaria aqui, depois a gente se fala, falou. Bom, então, vamos lá, vamos lá. Bom, então, 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 vamos lá. Não, 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 não. Você é louco, cachoeira. Você é o bichão mesmo, hein, doido. Bichão mesmo, não, 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 não. Não, 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 não.